Boa tarde para o pessoal que gosta de horta, mais um vídeo aqui falando sobre o esterco de cavalo para a produção de húmus de minhoca. Hoje é o dia da colheita. Eu, aqui na minha horta, eu não costumo peneirar, mas geralmente o pessoal peneira. Se você for usar na sua horta, se você for usar para uso próprio, a colheita do húmus é simples. Aqui eu deixei uns dois dias sem molhar. Uns dois, três dias sem molhar para a superfície secar. Porque aí a gente vem aqui, olha como está secinho. Só húmus. Vem com um pouquinho dessa palha aqui de cavalo, mas é só a primeira colheita. Olha, tudo húmus. As minhocas estão bem ativas. Aqui tem esterco verde aqui ainda. E essa é a colheita do húmus de minhoca. Do esterco verde. Vem essa camada, essa camada fica protegendo até as minhocas. Você vai pegando. Para quem falou que não tem como produzir, olha aqui, esterco de cavalo, produzindo húmus de minhoca para a sua horta. Beleza, gente? Aqui eu não vou recolher, eu não vou fazer nada, porque eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, que eu tenho bastante coisa para resolver hoje. Então, gente, não se esqueça. Quem gostou do vídeo, curta, curte, comenta, compartilha com os amigos. E para quem está gostando dos vídeos aí, eu vou estar fazendo uma maratona de vídeo, ensinando passo a passo como cuidar das minhocas, como curtir o esterco para estar acelerando o processo. Tudo com tudo para você estar tendo a criação de minhoca que você tanto quer na sua casa, de repente para pescar, para fazer compostagem, o tamanho da minhoca. Mas é isso, gente. Valeu, até a próxima.